Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e é o seguinte, manos, eu quero falar a respeito do dia de hoje, que é um dia muito, muito importante na história do jogo. Na verdade, um dos principais dias aí do Fortnite há muito tempo, tá? Porque, tipo assim, hoje, como todo mundo sabe, foi liberado, então, os modos oficiais sem construção, o modo separado, que tem de todas as playlists, solo, dupla, trios e esquadrões. Beleza, e também, né, voltou o modo de construção normal, quer dizer, até o momento ainda não voltou, né, por conta de um bug, aparentemente, pelo jeito, é porque, né, deu prioridade pro lançamento do modo sem construção, mas, né, o modo com construção vai voltar, eu acredito, que já nas próximas horas, tá? Mas, enfim, por que que eu digo que hoje o dia é muito importante? Justamente porque, pela primeira vez, vamos ter, então, modo com construção e sem construção ao mesmo tempo no jogo. Claro, né, já tinha o modo arena ali com construção, equipe tumulto, mas tô falando aqui dos modos casuais, que são os mais jogados aí pela comunidade, tá? Os modos padrões aí que todo mundo conhece. Pois bem, mano, isso é muito importante porque a Epic Games tem o controle de todas as estatísticas do jogo. Então, né, eles já comentaram, né, várias curiosidades até com nós, inclusive, nas redes sociais, tipo, comentando quantas vezes a galera usou a rajada, né, que foi lançada aqui na temporada. Enfim, a Epic Games tem o controle de tudo, né, dos dados aí dos jogadores que estão jogando quais modos e tudo mais. Então, a partir de hoje, eles vão saber qual modo a galera mais vai estar jogando. Se é o modo com construção ou o modo sem construção. E, tipo assim, apesar do pessoal falar que o modo sem construção ficou muito melhor, que vai ter muito mais gente jogando, a gente não sabe ao pé da letra, tá ligado? Pode ser que, nos dados oficiais, metade aí da comunidade esteja jogando com construção e a outra metade sem construção. Pode ser que fique bem parelho, mas o que importa é que, a partir de hoje, a gente vai saber, então, né, nos próximos dias, claro, né, a gente vai ter o feedback um pouco melhor de quais modos a galera mais vai estar jogando, com ou sem construção. Se, de fato, o pessoal da comunidade estiver jogando mais modos sem construção, mano, isso vai fazer o Fortnite mudar muita coisa no futuro. Porque, tipo assim, a Epic Games sempre vai na direção onde eles vê, né, que vão atrair mais jogadores, que vai dar melhor pra eles, tá ligado? Afinal, é isso que uma empresa faz. Pois bem, se o modo sem construção, eles notar que tá sendo muito mais jogado, eu tenho certeza absoluta que eles vão se empenhar muito mais em lançar coisas especiais, né, vou dizer assim, pro modo sem construção, do que para os modos com construção. Então, apesar do competitivo estar, né, com construção, que também, claro, não deixa de ser muito importante ainda. E, tipo assim, né, já quero avisar também a galera, né, que tá comentando que a construção devia sair do jogo, ou o pessoal que tá com medo que possa sair, nunca vai sair, tá? Porque a construção é o Fortnite em si, é a essência do jogo, a Epic Games nunca vai fazer isso, né, porque muita gente gosta, inclusive. Se antes tinha o pessoal que era dividido em modo arena, tryhard, o pessoal casual, agora vai ser dividido ali o casual em si, né, com e sem construção. Mas eu acho que muita gente vai ficar entrecalando, né, jogando de vez em quando com construção ou sem. Não sei se o pessoal vai fazer muito isso, a gente também vai acabar descobrindo. Mas, enfim, mano, se a Epic Games se empenhar muito aí no modo sem construção, né, se de fato for muito jogado, novas mecânicas vão chegar, assim como a investida, né, que chegou aqui na temporada, aquela corriginha rápida que eu sempre esqueço o nome, disparada, é o nome certo, se eu não me engano, a escalada, o parkour em si, isso foi lançado pro modo sem construção. Não adianta você falar que isso implementou também no modo com construção, sim, só que no modo sem construção é muito mais útil, né, porque a Epic Games lançou isso pensando nesse tipo de modo. E eu acho que isso vai acontecer mais vezes se continuar sendo muito bem apoiada pela comunidade, tá? Ou seja, a galera que gosta muito de construção só vai jogar modo com construção, talvez não é uma notícia muito boa, tá? Tipo assim, a galera sempre fala, ah, a Epic Games numa temporada não deu bola pro competitivo, não deu bola pro casual, não fez isso, não fez aquilo. Agora, se der bom, né, pro modo sem construção, eles vão focar no modo sem construção. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tô dizendo que eles vão jogar de lado os outros modos, assim como aconteceu, né, com o Salve o Mundo, que esse sim foi jogado pra escanteio, né, o Epic Games nunca vai deixar, né, tão de lado o modo competitivo com construção, né, afinal, é assim que funciona o jogo, né, e tudo. Só que, mano, isso vai mudar muito, vai mudar muito. Tipo assim, eu acredito que, de fato, os modos mais jogados vão ser sem construção a partir de agora, apesar do modo com construção já estar habilitado. O que vocês acham? E eu tô achando que, se isso continuar, vai ter modo arena sem construção, vai ter campeonato, né, mais, digamos que competitivo, né, com mais dinheiro, mais prize pool. Tudo vai aumentar, né, pro modo sem construção, porque a Epic Games não é burro, eles sabem que a galera tá gostando muito, e vamos ver, né, os dados aí a partir de hoje, né, como disse, hoje é um dia muito importante, a Epic Games já tá de olho, né, já vai tá monitorando os modos mais jogados aí pela galera. Mas, enfim, rapaziada, queria comentar aqui especificamente desse assunto, porque realmente é uma parada que decide bastante aí o futuro do jogo. E, manos, olhem só, outra parada interessante é o que a Epic Games postou nas redes sociais a respeito, então, né, da arrecadação que eles estão fazendo aí pra ajuda humanitária lá na Ucrânia. E olhem só, eles acabaram divulgando que já arrecadaram um total de 100 milhões de dólares. Meus amigos, 100 milhões é muita coisa. Epic Games, cês são malucos, cês tão de parabéns. Atitude realmente insana, né, muito, muito da hora, né, eu sempre tenho que falar isso aqui, porque não é toda empresa que faz isso, né, e a Epic Games demonstrando que sim, tem um ótimo coração, ele é doando tanta grana, aí ele vai ajudar muitas, muitas famílias, tenho certeza. E, manos, hoje, além do lançamento e do modo sem construção, também foi lançada a nova Bazuca, né, que é o lançador de foguetes de bigorna, esse que é o nome, né, oficial do item, e é um item muito interessante, né, como já tinha comentado, né, no vazamento dele, causa muito mais dano em veículo e é super útil, né, pra você combater o tanque. Se eu não me engano, ali, 3, 4 tiros, você já consegue destruir o tanque com ele. Lembrando que se você ficar ali mirando no veículo, vai encher aquela barrinha ali embaixo, e mesmo, né, que se o veículo se move ali, você dá o tiro depois de encher toda a barrinha, o tiro vai acertar, né, com 100% de precisão, é teleguiado de fato, aí, né, em relação a veículos. Claro, né, que você também pode acertar jogadores, só que o tiro não vai reto. Quando você mira num jogador que tá longe, por exemplo, o tiro vai dando umas voltinhas, tá ligado? Tipo, não vai reto aí no jogador, então demora um tempo, né, pra chegar, mesmo assim, é um item que eu achei bem interessante, né, vamos ver se a galera vai utilizar bastante aí, né, pra destruir o tanque, né, porque muita gente tá reclamando ali que tá meio apelão, tem muita vida. Agora, né, possivelmente vai ficar muito mais fácil a destruição, né, com esse novo item aqui. E pra fechar, manos, eu quero falar, então, sobre uma parada que a Epic Games avisou no Twitter de bug, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui. Estamos cientes de um problema no qual vitórias não estão sendo contabilizadas corretamente na aba de carreira. Estamos trabalhando uma correção e atualizaremos assim que for resolvido. Então, se você percebeu, né, que você tá ganhando e não tá contando lá no seu status, né, o número de vitórias é por conta desse bug na Epic Games, vai corrigir muito em breve. E isso é outra parada interessante, né, o pessoal tá comentando que se agora vai ficar permanente o modo sem construção, será muito bom, né, se a Epic Habilitasse, tipo, as missões pra gente resolver no modo também, o número de vitórias contabilizar, acho que isso tudo, né, vai tá contabilizado, afinal, se a Epic Games não colocar isso, né, nos modos sem construção, ia ficar muito mais chato, né, com certeza, tipo, a galera vencendo e não contando como vitória, ia ser uma baita sacanagem, né? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fique ligado, então, né, que nos próximos dias a Epic Games já vai tá sabendo, né, qual o modo mais jogado com ou sem construção. E a partir desses dados, com certeza, vai dar um rumo, né, pro jogo. Se continuar com construção, obviamente, eles vão focar ainda no modo com construção, lançando algumas novidades aí pra sem construção e tudo, mas se o modo sem construção for o mais jogado, eles notarem isso, tenho certeza que muitas mecânicas novas podem chegar aí a partir de agora. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!